Ela é puro êxtase, êxtase, o Pabes Pétibos, puro êxtase, ela é puro êxtase, o êxtase, o Pabes Pétibos, puro êxtase, Aquele inspirando na bateria, Aquele inspirando na bateria, Vontade de dançar até o amanhecer, Ela está suada, não dá pra se derreter, Ela é puro êxtase, êxtase, êxase, como Pabes Pétibos, puro êxtase, Ela é puro êxtase Ela é puro êxtase Êxtase Uh, ah, espete burros Puro êxtase Ela é puro êxtase Uh, êxtase Oh, papis, espete burros Puro êxtase Uh, ah, ah, ah Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Aqueles virando na bateria Música